Márcia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada, Nacife. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro, a temática central do livro, para a gente entrar em detalhes depois. Então, eu vinha me perguntando por que nós paramos de discutir sobre um mundo melhor. Por que aquela velha ideia que foi presente, por exemplo, no Fórum Social Mundial, há 20 anos atrás, aquele em Porto Alegre? Lembra do lema Um Outro Mundo é Possível? Então, a gente abandonou aquela ideia e comecei a perceber, na fala de muita gente, grandes intelectuais da chamada esquerda, percebi que havia uma espécie de interdição em relação à reflexão utópica. como se falar em utopia tivesse se tornado, na verdade, uma imbecilidade ou, no mínimo, um mau agouro, como se fosse exatamente o contrário. E eu quis investigar, então, se não havia alguma... Fiquei desconfiada, né? Queria investigar se não havia algum outro interesse nesse discurso anti-utópico, ao mesmo tempo que as distopias avançavam, cresciam, ganhavam força. E não só na ficção, então, as pessoas estão todas aí coladas em Black Mirror e aqueles outros seriados. Há muitos anos, né? Esses seriados de utopias, os filmes distópicos, aliás, os filmes distópicos, as séries de televisão distópicas. E eu fiquei desconfiada de que tinha alguma tensão a ser investigada e, por isso, resolvi investigar tanto a utopia quanto a distopia. E cheguei a essa conclusão de que era o mundo que estava em disputa, que há uma tentativa de impor uma visão distópica a todo custo e se proíbe pensar num mundo melhor do que esse. E aí, qual é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte, o capitalismo se oferece como uma espécie de utopia que foi colocada no lugar de uma distopia. Em termos muito simples, o mundo no qual a gente está vivendo é um mundo horrível, é um mundo de sofrimento, miséria, fome, desgraça, doenças, mil. É um mundo feio, é um mundo em que ninguém está feliz e, no entanto, esse mundo desse jeito, assim apresentado, é apresentado como se fosse o melhor dos mundos possíveis. E aí eu fui lá atrás também, lá na Margaret Thatcher, dizendo lá nos anos 90 que não tinha alternativa para esse mundo e isso virou uma verdade incontestável. Aí eu quis contestar tudo isso, Nacife, foi o meu projeto nesse tempo. A queda do muro de Berlim, o fim da União Soviética, foi uma tragédia, inclusive, para o capitalismo. Pois é, então. Aliás, essa é a questão. A guerra das narrativas, ela acompanha, ela é parte fundamental da chamada Guerra Fria. Ela construiu o imaginário do século XX. E a gente ainda é herdeiro desse tipo de imaginário polarizado, um imaginário que visa sempre impedir que as pessoas tenham imaginação na política. Então, é um imaginário entre o reacionário e o conservador proibindo que as pessoas inventem alternativas, que elas criem caminhos de mais felicidade, um caminho de mais justiça, de bem-estar. Enfim, tudo aquilo que pode ser, que pode desmontar ou que pode questionar, não precisa nem desmontar, questiona o capitalismo, já é malquisto. E nisso a gente vai caindo num imaginário de violência, num imaginário de guerra, e também nessas alternativas aí, tipo o comunismo imaginário. Então, não existe mais comunismo, mas todo mundo fica gritando contra os comunistas, que nem existem. E uma coisa que me pegou muito, Nacife, nessa construção desse livro, foi o avanço do... Desse delírio, não vou nem chamar de ideologia, porque não é uma ideologia, o delírio terraplanista. Então, o mundo em disputa, sobre o qual estou falando, é o mundo do nosso imaginário, o mundo que a gente construiu como uma ideia, que está aí conceituado de diversas maneiras e usado dentro dessa polifonia linguística da gente. Então, todo mundo fala de diversas maneiras. Porém, você vai lá no René Descartes, no Giordano Bruno, mesmo na Guerra Fria, você vê a União Soviética, Estados Unidos, todo mundo disputando o seu mundo. Só que apareceu a caricatura disso e ela ficou mais forte do que qualquer outra coisa, que é o terraplanismo. O terraplanismo é a caricatura sobre o conceito de mundo, sobre essa disputa. Então, as pessoas sentem uma tremenda dificuldade em conversar com uma pessoa que tem uma crença no terraplanismo e fica muito difícil justamente porque essa pessoa perdeu a razão. Ela perdeu o chão que todos nós costumamos ter sob os nossos pés. Então, essas pessoas terraplanistas criam uma espécie de crença paralela, defendem essa crença. É, na verdade, um delírio. Quando uma pessoa entra em estado de delírio, você não consegue demovê-la do delírio, se não, levando a sério. Você precisa levar a sério, como diz o Freud. Você tem que levar a sério aquele grão de verdade que tem naquilo que ela está defendendo, naquilo que ela está acreditando. E, nesse caso, o meu livro leva a sério. Leva a sério o grão de verdade, que é a noção de mundo. O que a gente pode fazer com essa noção de mundo para ver se a gente demove as pessoas dos seus delírios? E um dos delírios, fora do delírio terraplanista, é esse delírio que está em vigência hoje, que acha que, destruindo o mundo, o mundo vai ficar viável, que vai dar para viver nesse mundo destruído. Imagina o maluco que botou fogo em São Paulo inteiro, em Goiás. Esse incendiário piromaníaco, esse sujeito acha que, fazendo esse tipo de coisa, vai ficar bom para todo mundo, ou vai ficar bom para ele e para os seus, e ficando ruim para as pessoas que ele quer, cuja visão de mundo, uma visão de mundo ecológica, ele quer combater. A gente viu aí... Só para estabelecer dois paralelos da história recente do Brasil, a Lava Jato com aquela ideia que se quebrasse todas as grandes empreiteiras, as novas iam surgir. E o ministro Luiz Roberto Barroso com aquela ideia que, em cima dessa destruição, vai nascer um mundo novo. E daí, quando o mundo novo era o Bolsonaro, ele falava, não, é que antes da nova descoberta, tem a transição em que o velho morreu e o novo não nasceu. Então, esse tipo de ilusão pega do terraplanismo mais rasteiro até o colunista de jornal, até o ministro do Supremo. Impressionante. Então, eu acho que faz parte desse jogo ideológico daqueles que estão situados nas posições privilegiadas de poder, não é, Nacife? Pensa só. Vamos falar assim nos termos que a gente tem usado hoje em dia. Pode até parecer um clichê, mas tem um caráter conceitual importante nisso que eu vou dizer. Pega o homem branco. Eu não vou nem pegar do ponto de vista das teorias feministas, vou pegar do ponto de vista da teoria do marxismo do valor, a teoria do valor marxista. Robert Kurtz, por exemplo, figura desse... Anselmo Jaffe, esse tipo de pensador. Eles falam disso, o homem branco é o valor, é, digamos assim, o grau zero da forma mercadoria. Ele é o próprio capital, ele é o próprio Deus. Então, pensa, esse sujeito situado na posição absoluta do privilégio. Ele pensa que o mundo é seu. O cara que está lá no STF, ele é dono do Brasil e ele acha que o mundo é seu. Assim como o ruralista que está lá sendo dono de metade do Brasil, acha que o mundo é seu. O sujeito está investido no seu corpo dessa posição do privilegiar. Se ele carrega consigo uma instituição que ele representa, se ele carrega consigo um poder, então, institucional, ou um poder, o poder do capital, ou o poder político no sentido genérico, não importa. Ele carrega em si um poder e ele acha realmente que o seu julgamento, que não é abstrato, porque o seu julgamento é sempre centrado na posição material e histórica que ele ocupa, a posição de privilégio aí nessa pirâmide do poder, ele julga a partir disso, só que aí ele faz abstrações, aí ele acha que vai ser sempre assim. Por quê? Porque para ele sempre foi bom. Raramente não foi bom para um homem branco e um cara que está situado no poder. Esses caras do STF, eles vão passar o resto da vida no STF. O pobre coitado que está lá, uberizado, precarizado, a pobre da mulher preta que está lá, estuprada, a criança de 10 anos que está lá grávida e estuprada, essa, essa, digamos, está numa posição de sofrimento de não ter escolha, mas esses caras aí eles escolhem pelos outros. Então, eles vão escolher aquilo que sempre é melhor para eles. E eu estou falando isso pensando, óbvio, ano de eleição, quem sabe as pessoas se dão conta de como é importante elas escolherem alguém que as represente também dentro desse cenário. Mas o delírio continua, voltando à questão que você colocou, o delírio continua, as pessoas continuam, esses homens do poder, continuam criando mundos conforme os seus interesses e os interesses dos seus grupos. Democracia é uma coisa que interessa para muita gente apenas, ou melhor, para uma pequena parcela da população apenas num sentido muito figurado mesmo, como uma fachada. Uma democracia radical que implicaria, assim, uma justiça distributiva, que implicaria participação real, tanto no poder econômico quanto no poder político, isso tudo não entra em jogo para esses caras. Esses caras são capazes de botar fogo nas suas próprias terras, esses caras são capazes de destruir as árvores, de desmatar a floresta sem a qual eles mesmos não vão respirar. É isso, é isso. Um detalhe aí que a gente tem falado muito também, nesse livro eu também falo disso, é inevitável pensar no caráter autodestrutivo desse tipo de capitalismo, porque não é nem sequer um capitalismo mais naquele viés, vamos chamar, keynesiano do passado, que ainda tinha aquela noção de vamos produzir alguma riqueza. Agora não precisa produzir riqueza na era do rentismo neoliberal, a gente fica só curtindo lá no banco, ver aqueles números, aqueles zeros aumentarem, e isso, claro, para essa meia dúzia de poderosos em dinheiro. Marcia, mostra só a capa do seu livro aí e onde que... Qual que é a editor, né? Esse livrinho chama Mundo em Disputa, ele tem como subtítulo Design de Mundo e Distopia Naturalizada, saiu pela Civilização Brasileira, que é uma editora do grupo Ré, lá do Rio de Janeiro. É um livro que fala sobre essa distopia naturalizada, o que aconteceu lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Isso é a naturalização da distopia. E fala sobre o mundo possível e de como a gente tem que bancar essa discussão de um outro mundo até para enriquecer a nossa política. Os grupos que vão crescer... Olha, o MST vem produzindo isso, né? Aliás, o meu livro se insere nisso, que vem sendo chamado já há algumas décadas, de movimento altermundista, o MST faz parte disso. O MST faz parte disso, os movimentos feministas fazem parte disso, desses movimentos que querem o outro mundo possível. Eu escrevi isso aqui porque eu fico atrás de fundamentação, de provocar uma reflexão na cabeça das pessoas. Eu acho que o livro ajuda muito, sabe, Nassif? Ajuda as pessoas a terem um instrumento mesmo de reflexão. Professores podem usar com os estudantes, as pessoas podem fazer grupo de leitura e assim por diante. As pessoas podem se nutrir também intelectual e emocionalmente, né? E eu faço... Fiz um livrinho pequeno também porque eu quero que seja barato e acessível e que as pessoas possam ler do começo até o fim. Tudo isso. Ah, Jô. Márcio, obrigado aí por sua participação aí. Sucesso no livro, então, viu? Obrigada. Um abraço para você. Tchau, tchau. Um grande abraço aí.